Hoje uma notícia acabou pegando muita gente desprevenida e deixou outros tão triste quanto Que é a suspensão das exibições de Chaves e Chapolin Sobretudo no canal do SBT e outras emissoras que o assim faziam ao redor do mundo, especialmente no México Tudo porque a família de Roberto Gomes Bolanhos, ou seja, o próprio X-Perito e também Como vocês sabem fazia Chapolin Entrou na justiça há alguns meses atrás pedindo uma espécie de royalties a respeito dos valores Sobre a exibição dos seriados Aqui no Brasil o SBT não entrou em acordo algum e através dessa decisão judicial foi impedido de continuar transmitindo Inclusive nós estamos vendo aí um dos tweets que a emissora exibiu na sua conta no Twitter Justificando a suspensão das exibições aos seus espectadores Como eu disse ainda há pouco, mesmo após 40 anos de exibição do seriado deixou muita gente triste Afinal de contas Chaves é aquela coisa que você sabe como vai começar, sabe como vai terminar Sabe de core salteado todas as histórias Mas que quem cresceu com isso, como eu e acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo no momento Tinha um carinho muito grande em assisti-lo Eu particularmente já não acompanhava na TV há um bom tempo Eu andei assistindo no ano passado alguns episódios aqui no Youtube Que eu acredito que vai ficar, né, você não tem como impedir Exatamente isso, né, através da própria pirataria, se a gente pode colocar dessa forma E acredito que vai ser o único canal a partir de então, mesmo pra quem salvou, quem tem os DVDs Pra continuar matando a saudade Fato esse que eu acredito que não adiantou muito essa questão Então, claro que nós respeitamos os valores a serem resgatados pelos familiares Mas, quanto a isso, apenas aqui no Brasil deixando de ser exibido Pelo próprio SBT Existem até mesmo algumas especulações, mas de fãs, ok? Isso não é oficial Que a Netflix ou outro streaming pudesse absorver os direitos e começar a exibi-los Mas, como eu disse ainda há pouco Tá rodando aí, Torrent, a vida, o Youtube é que se digitar Chaves Tem episódios até mesmo que foram poucos exibidos no próximo SBT Você vai continuar assistindo com certeza Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui Mas gostaria de saber também a sua opinião, é claro, aqui nos comentários A respeito da sua experiência com o seriado Chaves Se você acompanhou ao longo desses 40 anos, nos últimos 5 anos, no último ano Seja lá como for E também, por que não dizer, dos episódios do Chapolin Enquanto isso, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui Mas, nós nos encontramos com certeza nos próximos vídeos Aqui no canal Tela Mix É isso aí, meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha e participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali, bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço e até breve Um grande abraço e até breve